Olá pessoal, eu vou ser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samoaia Renda Portuguesa. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Renda Portuguesa A Samoaia Renda Portuguesa é nativa das ilhas Fiji, de origem da Austrália. É uma planta herbácea rizomatosa, com aparência delicada, e se desenvolve com longos rizomes pilosos na cor marrom escuro, de onde parte as folhas compostas. Gosta de local bem iluminado e de umidade, e longe de ventos, quanto à adubação, o ideal é colocar torta de mamona e farinha de osso misturada no substrato. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e bem drenável. Ela perde um pouco da sua folhagem no inverno e recupera essa folhagem perdida na primavera. Quanto à poda, o ideal é ser feita drasticamente no mês de agosto, cerca de 2 centímetros longe da base, deixando apenas um cotoco de haste. Esses cotocos vão cair e a planta vai ficar só com os rizomes. Porém, isso se dá por algum tempo. Depois, ela vai rebrotar, linda e maravilhosa. Neste período, continue regando e cuidando de sua planta normalmente. Quanto à multiplicação, se dá por corte dos rizomes com raízes e caule conectado ou por esporos. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!